Se você tem o desafio de empreender na área de educação e quer ter acesso a dicas preciosas, fique ligado que esse episódio é pra você. Fala, Teide! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio, onde damos voz a quem impacta, transforma, desenvolve o país. E hoje nós vamos conversar com a Graziella Moreno, mais conhecida como Grazi Moreno, uma pessoa muito influente na área de educação corporativa, e nós vamos unir os dois pilares que, quando eu converso com ela, eu vejo isso muito forte, que é a educação e o empreendedorismo. A história dela já diz por si só, porque a Grazi é empreendedora, conselheira, investidora de alguns negócios, já teve mais de 10, 12 iniciativas empresariais, e atua há mais de 30 anos como executiva e empreendedora nessa área de educação. Quando eu não estava nem pensando em empreender nessa área, ela já empreendia, embora não parece. Estou aqui com a Grazi Moreno. Que prazer, que prazer, que honra estar aqui com você, estava super ansiosa por esse bate-papo, acho que a gente teve uma sinergia tão bacana, e agradecer a quem está assistindo, espero que a gente possa contar várias histórias, inspirar muita gente nesse bate-papo. Verdade, porque tem muita gente que está nos escutando, está nos vendo, que atua como um profissional dentro de alguma organização, ou é um consultor, é um treinador, e você já passou por várias posições, inclusive é autora de livro, não é isso? É isso. Super Training. O primeiro livro de aceleração da aprendizagem no Brasil, é o Super Training. Então foi um momento, um capítulo da minha vida, quando eu estava na Acadia, a gente vai falar sobre isso, que é uma das empresas, e eu encontrei na aceleração da aprendizagem a resposta que eu precisava para a educação corporativa. E você escreveu quando esse livro? Eu escrevi em 2013. 2013, há mais de 10 anos, 10 anos praticamente, já falando de aceleração da aprendizagem. Já falando de aceleração da aprendizagem. Coisas que tem gente hoje que ainda está começando a olhar. E esse ano a HSM está relançando com a aceleração da aprendizagem digital. Que legal, que legal. Antes de contar alguns capítulos que foram marcos na sua história empreendedora e de educação, quem é a Grazi como ser humano? Conta para a gente. Vamos lá. Essas perguntas são sempre muito capciosas. A Grazi é uma mulher que é apaixonada pelo trabalho, mas, acima de tudo, vive por um propósito, que é fazer a diferença na vida das pessoas. E, Carlos, eu acredito muito que a vida da gente, ela é um álbum de fotografias, eu sempre falo isso. E que a gente escolhe se a gente quer colar essa fotografia branco, preto ou colorido. Então, eu procuro sempre colar fotografias coloridas no álbum da minha vida. E aí parece uma coisa meio romântica de se falar, mas se a gente traz todas as técnicas da neurolinguística para esse cenário, eu trabalho isso no meu dia a dia, no dia a dia das pessoas. Eu sou extremamente apaixonada por pessoas. e pela construção e por fazer história. Uma coisa que eu sempre pergunto. Qual é a história que você está contando? Qual é o capítulo da sua história e como é que você vai contar isso lá na frente? Então, assim eu vivo. Acho que isso conta um pouco sobre mim. Fazer história em tudo que eu me proponho a fazer. Legal. Desculpa. Eu ia perguntar. Você falou de história. Para quem, se tem alguém que não te conhece, vale a pena você contar um pouquinho. Alguns marcos, porque no universo da educação corporativa, você estava à frente da área comercial, dos times de educação, atuando na HSM. Mas antes disso, você fundou uma empresa, conta para a gente, que foi vendida. Então, você já passou por momentos de construir uma empresa do zero, participar de startup e fazer parte de uma empresa referência, que é onde você estava até então. E agora, abrir um novo negócio, que você vem trabalhando há algum tempo. Então, conta. Conta esses seus marcos aí. Vou contar. Eu iniciei minha carreira no mercado financeiro. E durante muitos anos, eu desenvolvi uma carreira muito bacana. Sempre fui muito apaixonada pelo mundo executivo também. Não só o mundo empreendedor, mas o mundo executivo. E aí, eu tive uma oportunidade de empreender. Uma primeira oportunidade de empreendimento, tive uma agência de publicidade, uma agência de comunicação. Legal. Isso em 1998, mais ou menos. E essa agência foi adquirida por um grande grupo de comunicação também. Isso no sul do país. Nessa época, eu voltei para o mercado financeiro, já como vice-presidente de uma multifamily office, trazendo um pouco dessa visão do empreendedor com o executivo. Que, para mim, é a mais perfeita a ação do intraempreendedorismo, que, para mim, dentro da organização, é o caminho que a gente tem aí para empresas que querem ter resultado no futuro. Por uma questão pessoal, eu tive um câncer. Um câncer que me comprometeu a memória, me comprometeu bastante os meus movimentos. E eu saí do mercado financeiro, mudei de marido, mudei de cidade, cheguei em São Paulo, sem saber nem por onde ir, nem o que fazer. O meu marido, o marido atual, que até hoje é o meu marido, ele tinha uma empresa de educação à distância, que era a mais reconhecida, empresa de educação à distância do país. Ele falou, olha, Grazi, eu vejo uma baita de uma oportunidade aqui com treinamentos presenciais. Eu recebo muita demanda. Na época, ele já atuava com assíncrono, com plataformas, com soluções. Só digital. Ele foi um dos pioneiros no Brasil. Em que ano isso? Isso foi 2008, 2007. De 16 anos atrás. É, um pouco mais. 2007. Mas ele já tinha... Ele começou a trabalhar com educação à distância quando não existia nem internet. Era CD-ROM. Então, foi um dos pioneiros no Brasil. Mas ele falou, aonde eu chego, as pessoas falam, você não tem treinamento presencial? Você não consegue? Ele falou, eu não indico ninguém. Acho que a gente tem uma oportunidade de criar um negócio. Aí, trazendo um pouco para o mindset empreendedor. A primeira coisa que me deu foi o medo. Mas eu não conheço nada de educação corporativa. Não é o meu mundo. O meu mundo era o mercado financeiro. Tive uma experiência de agência de comunicação empreendedora. Mas não era o meu mundo. Então, eu falei para ele. Tá bom. E tinha tido essa questão minha de saúde, que eu ainda estava no processo de recuperação. Falei, eu vou... A gente monta, mas nós não vamos investir um centavo nessa empresa. Vai começar na sacada de casa. E ela vai ser uma empresa de propósito. Focada 100% em fazer a diferença na vida das pessoas. Se ela crescer, ótimo. Se ela não crescer, essa história que eu estou contando aqui. E que bom que ela existiu. A história é que, óbvio, quando a gente coloca paixão, quando você coloca aquilo que... Eu fui aprendendo ao longo do tempo. Então, eu aprendi o que é educação corporativa. Eu entendi numa perspectiva diferente. E eu acho que esse foi um dos grandes diferenciais que a gente teve na ACAD. Porque eu conheci o processo. Eu conhecia... Sabia fazer projeto, processo. E conhecia de comunicação. E trouxe as pessoas de educação corporativa. Eu fui para o mercado e atraí os profissionais que estavam mais conectados com o que eu acreditava em termos de educação. Que tem a ver, obviamente, com a aceleração da aprendizagem. Que é como é que o encanto, como é que aquele momento do treinamento é um momento marcante na vida. Eu queria que as pessoas saíssem da sala de aula falando... Nossa, o do, minha vida, é o uau. Inclusive, por falar em uau, o uau acabou se tornando a nossa proposta de valor. Porque, justamente, como eu não conseguia explicar o que era isso, eu falava assim, gente, tem que ser uau. Eu falava para o meu tio. E essa era a proposta de valor. Qual a proposta de valor? Uau. Efeito uau. Uau. Nós fizemos um planejamento estratégico. E o consultor, na época, falou... A proposta de valor... Fomos, fomos, fomos dois dias, né? Naquela... Garimpando, garimpando e construindo. Chegou no final do segundo dia. Ele falou... Sabe qual é a proposta de valor da ACAD? É uau. E é isso. Então, a gente definiu o que era o uau. E tudo estava ancorado no uau. Em superar as expectativas, não só do cliente, mas de todas as pessoas que trabalhavam conosco. De todo o nosso ecossistema. Então, essa foi uma cultura que foi muito fortalecida ao longo do tempo, Carlos. Muito. Em tudo. Vou te dar um exemplo. Quando a gente fazia um projeto, você faz uma planilha de precificação, não faz? Você tem uma margem. Você tem uma empresa, você sabe que há margem. Você tem que dar o resultado, etc. Eu tinha uma linha de uau. E era uma linha de uau que ninguém podia usar sem passar por um comitê. Mas, se não usasse, também era penalizado. E o que era essa linha? Então, você tem lá despesa, custo e tal. Você tinha lá uma linha dentro de custo que você tinha que fazer alguma coisa para superar as expectativas do cliente. Fazer algo a mais. E por que só o comitê podia aprovar? Porque, se não, na realidade, você usa essa verba, muitas vezes, para poder compor alguma coisa do projeto, como um todo, para poder entregar o resultado. E a gente falava que não. Aqui, a verba de uau é verba de uau. Dá um exemplo de coisas que iam no uau. Dou. O cliente chegava e falava, olha, vou falar uma coisa muito básica. Porque, às vezes, o uau vem de coisas muito simples. Sei lá, a pessoa está lá, fala, puxa, eu não como nada com glúten. Daqui a pouco, você vai lá e descobre, oferece uma experiência lá de uma alimentação para atender aquele indivíduo ali. Mas coisas assim, desde um brinde que o cliente, às vezes, não tinha... A empresa, às vezes, tem uma verba definida. E não consegue fazer tudo o que... O RH, às vezes, não consegue fazer tudo o que ele quer. Então, olha, tem um material que eu não consigo fazer ele colorido. Estou falando de uma... A base da base. E a gente usava a verba de uau para entregar um super material. E chegava lá de surpresa. E o RH surpreendia as pessoas que ele estava treinando. Então, estou falando de coisas básicas. Mas, além disso, nós fomos encontrando mecanismos de criar uma identidade dual, mas, ao mesmo tempo, surpreender as pessoas que chegavam dentro da sala de aula. Então, desde uma mesa de doces no final, que acabou virando uma identidade nossa. Então, no final da sala, tinha uma mesa de doces. Sempre tem. Tem até hoje. É uma mesa de doces específica. Por que essa mesa de doces? Para dar não só a sensação do acolhimento. Olha que bacana. Ele traz memórias afetivas muito legais. Como também, cientificamente, é comprovado que a pessoa, quando levanta, ela se movimenta. E você, na realidade, trabalha todas as questões do seu cérebro oxigenando. E isso faz com que você consiga ter uma simulação diferente. Então, eu fui encontrando, pesquisando mecanismos daquilo que eu achava legal quando eu recebia os meus treinamentos e não sabia como fazer. Por exemplo, música. Eu sempre gostei de treinamento, chegar com música, música alta. Sabe aquela música? Achava o máximo. Eu nunca soube por quê. E aí, desde que a gente montou a empresa, nós usávamos a música. E por quê? Porque a Grazi achava legal. Acabou. Era isso. No final das contas, nas pesquisas, o que eu descobri? A música é processada no sistema límbico. Do cérebro trino. E o sistema límbico é onde você armazena as suas memórias afetivas. Então, quando você aciona as suas memórias afetivas, a sua capacidade de potencializar o seu aprendizado, ele é maior porque você se abre para isso. Diminui a resistência. Então, a base de toda a nossa construção era uma só. Eu preciso que o participante esteja de corpo e mente inteiros dentro da sala de aula. Uau, é a superação. Mas eu preciso que ele esteja lá. De todas as formas. Então, essa era a forma com que a gente foi conduzindo esse processo. E daí que eu cheguei no livro da aceleração da aprendizagem, o super training, como uma metodologia para ensinar as pessoas a fórmula daquilo que a gente achava que era legal, intuitivamente. E, óbvio, existem pesquisas no mundo todo, mais especificamente a que eu me baseei, que é uma pesquisa de 1970, de Harvard, e traduzi isso para aquilo que a gente já estava fazendo e que estava dando certo. Então, um pouco desse contexto daquela época. E são aplicados até hoje? Até hoje, na HSM Academy. Passado alguns anos, em 2016, a HSM já fazia parte da Anima Educação, que é um dos maiores grupos educacionais que tem no Brasil. E ela tinha tomado uma decisão estratégica de trabalhar mais com a educação corporativa. Eu ia dizer pivotar de eventos e conteúdo para a educação corporativa, mas isso era impossível, porque é tão consolidado o evento que era Expo, agora é a HSM+, e toda a bagagem de conteúdo, que a gente sabia que era só fazer a inversão desse gráfico. E eles tinham algumas opções. Uma delas era ir para o mercado e adquirir alguma empresa que já tivesse esse know-how. Já tem uma expertise nisso e tal. Foi assim que nasceu a HSM Academy, que é hoje uma das maiores empresas, uma das mais respeitadas empresas de educação do segmento. As principais lideranças que estão hoje vieram da ACAD, então vieram algumas delas lá da Sacada da Minha Casa, lá de 2008, e muito com essa cultura. Então, a cultura da superação das expectativas, mas mais do que isso, de acelerar o processo de aprendizagem, de entregar alguma coisa que vai fazer sentido para a companhia, para a organização, reduzindo o tempo, encantando e fazendo com que ele, obviamente, tenha mais resultado. Olha só, você saiu de uma experiência de uma agência que depois, com certeza, trabalhar com comunicação te ajudou em vários aspectos. Era o que eu sabia fazer. Eu não sabia fazer educação, Carlos. Passou por desafios pessoais e saúde e aí você conectou com a experiência que o seu marido, a marida até hoje, na época, atuando em uma das maiores empresas, tinha um espaço para trabalhar com o síncrono, construiu a sua empresa, vendeu para um dos maiores grupos, que aí você atuou com a cooperação, com liderança, de média liderança, e em um dos principais empresas do segmento, atuando com os principais executivos de algumas das maiores empresas do país. Exatamente. E aí você resolve. Já, vamos colocar, com a vida ganha aqui entre aspas, porque você vendeu o seu negócio e você fala, poxa, e agora? Vou tomar água de coco na beira da praia, ou no interior de São Paulo, e aí você decide empreender novamente com a Let's Go. E é nesse momento que você está hoje. O empreendedor que nasce com esse chip é um empreendedor que tem uma paixão nas veias. Eu sempre vi, estou vendo essa água aqui, eu já quero transformar isso em um negócio. e a vida vai mostrando para a gente que a gente recebe e a gente tem que devolver. E nessa minha caminhada, eu acabei me tornando sócia de algumas empresas, mentora de outras, várias startups, e eu comecei a ver a dificuldade que essas empresas todas tinham de gestão. Naquele momento, eu tomei a decisão, a minha próxima onda, eu vou trabalhar com o empreendedor, tomando água de coco na praia, era essa a minha intenção, fazendo tudo isso. Mas eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Esse foi um propósito que eu defini para a minha vida há muitos anos, e aí eu acho que não existe tempo, não existe movimento, não existe contexto que me faça tirar isso do meu radar. E aí foi quando eu decidi começar, eu falei, eu preciso fazer a diferença na vida desses empreendedores, eu quero que eles sejam prósperos. Eu tenho uma crença, Carlos, que é o seguinte, o pouco que eu puder dar, o pouco, pode ser muito para muita gente. E eu tenho vários cases nesses últimos três, quatro anos dos meus mentorados. O pouco, o pouco do que a gente conhece, do que você conhece, do que eu conheço, do que vocês conhecem, consegue fazer a diferença na vida de muita gente. A direção ajuda muito. E quando eu faço diferença na vida do empreendedor, eu não estou fazendo diferença na vida dele. Eu estou fazendo a diferença na vida dele, dos colaboradores dele, da família dele, e muitas vezes, do entorno da região e da cidade como um todo. E vamos imaginar o seguinte, já são algumas décadas de experiência, embora não parece, e se a gente estivesse colocando aqui a Grazi mais jovem, os seus atuais sócios mais jovens, e pessoas que estão querendo sentar aqui com a gente empreender, tem várias pessoas nos escutando, nos vendo, que tem vontade de empreender. E empreender, uma coisa é você ter um negócio, outra coisa é você ser um intraempreendedor, como você já falou, dentro de uma organização. Exatamente. Quais dicas você daria? Eu me lembro que quando eu fui começar essa jornada empreendedora, eu lembro que eu fiz um curso na época, que foi o Empretec do Sebrae, que é um clássico no mundo. Que é uma referência. É, e na época eu nem que aprendi a CCS, que foram os comportamentos empreendedores, que me ajudou muito. Então, se você pudesse dar algumas dicas, porque dá frio na barriga, você precisa tomar risco, você precisa desenvolver algumas habilidades, que passa por accountability, uma série de coisas. O primeiro passo, para mim, é sempre o autoconhecimento. Legal. Quando eu me conheço, então eu sei qual é o meu sonho, o meu propósito, se você tiver a oportunidade inclusive de fazer algum tipo, usar alguma ferramenta de assessment para você identificar quais são os seus, qual é o seu perfil comportamental, qual é o seu superpoder? Qual o seu superpoder? Essa é uma pergunta impressionante. O ano passado fizeram essa pergunta para mim. Qual é o seu superpoder? Nunca tinha parado para pensar no superpoder desse jeito. Qual é o seu superpoder? Gente, me deu uma tela azul na hora. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou ensinar as pessoas se eu nem sei qual é o meu superpoder? Qual é o seu superpoder? Pensa. Pensa agora. Qual é o seu superpoder? Porque é ele que vai fazer com que você consiga chegar muito mais longe. Então, esse autoconhecimento de você saber quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, qual é o seu superpoder, qual é o seu sonho. As pessoas não sonham. Carlos, não sonham. Eu tenho falado com milhares de pessoas, mulheres, que têm todas as síndromes de impostor e que não se permitem. As pessoas, elas não se permitem sonhar. Qual é o seu sonho? Qual é o seu propósito? Vamos definir qual é o seu propósito? Porque, a partir daí, a gente consegue entender qual é o seu negócio. E aí, isso é válido tanto para o empreendedor que vai montar o seu negócio próprio ou para o intraempreendedor. Porque ele também tem que se conhecer para entender como é que ele vai gerar o valor ali dentro da companhia. Você está falando do movimento de a gente olhar para dentro. Então, tem uma frase do Hugo que ele diz que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Isso mesmo. E aí, você tem um outro lado que é, puxa, deixa eu ver um problema que tem no mercado, uma dor, determinada questão e daqui a pouco, através disso, eu transformo isso numa ideia, transformo num projeto e vou validar. Como é que a gente junta essas duas coisas? E aí, entra a mentalidade a mentalidade e a atitude empreendedora. Então, o que é você ter uma visão ampla, olhar o mercado de uma forma completamente diferente, trabalhar com as suas atitudes mesmo. Eu estou falando de comportamentos para você buscar todas as informações possíveis e imagináveis. E o mais importante, a visão é sempre de fora para dentro. Esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. eu sou empreendedora e eu acredito tanto, tanto, tanto na minha ideia que eu vou lá e eu acho que eu vou transformar o mundo. Mas a gente precisa sair dali, olhar, eu falo, gastar a sola do sapato, tem que ficar rouco de tanto escutar. Esses dias eu ouvi essa frase e eu adorei, porque é isso, trazer e aí sim definir quem eu sou, quais são as minhas, quem sou eu, quem é a graça empreendedora. A partir daí, definir qual é o meu superpoder, quais são as minhas habilidades, olho para o mercado, entendo quais são as dores do mercado, o que eu identifiquei em termos de oportunidade. Conecta tudo isso. Conecto tudo isso. E aí a gente fala, lá na Let's Go, a gente fala, deu match? Então, bora agora montar da forma certa. Esse é o caminho que a gente tem. Se tiver algum empreendedor, alguém que quer empreender e fala, puxa, estou precisando de ajuda. Como é que a Let's Go, que é a empresa que hoje você está à frente, ajuda as pessoas? A Let's Go, ela é um ecossistema de educação empreendedora. Então, quando a gente se propôs a construir, nós entendemos que a educação, entendemos que educação é um caminho que precisa ser feito, educação empreendedora. As escolas, elas não ensinam, não ensinam. Você teve aula de educação empreendedora na escola, exceto no Empretec? As escolas, elas não ensinam a empreender. Elas ensinam, o mindset é muito para dentro das organizações, para os processos, os perrengues do empreendedor não preparam. Preparam para você passar no vestibular, conseguir uma boa faculdade, acabou. Então, educação, mas tinha que ser uma educação na prática, com quem já viveu. Porque não adianta também a gente falar da teoria. Teoria, você compra livro. Teoria, hoje, a rede está cheia. Então, nós construímos algumas jornadas numa metodologia que nós chamamos de do it, que é, eu vou descobrir no mercado. O que são as aulas? Eu vou conhecer, vou conhecer o que é um canvas. Vou lá, vou conhecer. Vou conhecer quais são as técnicas de vendas do Carlos. Qual é a sua metodologia. Você vai lá, você vai contar. Aí, nós vamos olhar o mercado. Então, deixa eu ver, quem usa isso? Quais foram as dores? Deu certo? Não deu? Conta a case. Vai pegar referências de mercado. A gente vai pegando referências de mercado e nas jornadas tem vários episódios de podcast, entrevistas, toques e goles. Tem várias coisas super criativas que nós utilizamos para trazer esse conhecimento para lá. E a gente fala, tá bom, então agora vamos praticar. Então agora você vai lá, pega o seu book, vai lá, e você vai praticar aquilo. Mesmo que você não tenha a empresa ainda. Então a gente trabalha esse exercício. Você tem tanto você atende pessoa física, que pode ser empreendedor. É pessoa física. Ah, não é a empresa como um todo. Não, não é a empresa. Você saiu do corporate lá, do mundo corporativo. A gente está aprendendo tudo de novo, a gente tem que aprender. Legal. Quando foi que você não fez uma coisa pela primeira vez, né? É uma frase mais ou menos assim. Entendi. Então tá, qualquer pessoa que está nos escutando e nos vendo pode hoje acessar Let's Go. Qualquer pessoa. Como que eles acessam? Encontram você onde? Internet, telefone? Todas as redes sociais como Let's Go Educação, Let's Go Educação e let'sgo.com.br é nosso site. Inclusive, a gente vai fazer o lançamento da Let's Go na próxima semana 21 e 22 de novembro. Que legal. Que legal. O que aconteceu com isso? Só uma pergunta, é curso online, é AD e tem ação presencial também? Ele é um curso online e por que a gente está posicionando ele como um ecossistema? Porque a educação é só um meio para que ele consiga ter prosperidade. E nós temos canais, então meu sócio, Marcelo e eu, nós conhecemos alguns, a vida nos aproximou com pessoas que podem abrir muitas portas para esses empreendedores. Então, desde portas como fundos, como outras, comunidades que você consegue participar. Então, a partir do momento em que você se torna membro da Let's Go, você tem, existem, nós criamos portas para viabilizar. Então, a gente costuma dizer assim, empreender sozinho nunca mais. A ideia é que a gente dê a mão para esse empreendedor. Então, comunidade, ela é muito forte, processo de gamificação, mas é o acolhimento do empreendedor. Porque o que a gente quer? A gente não quer educar. Por isso que é uma das discussões que eu tenho. Por mais que a gente se posicione como educação empreendedora, a gente não quer entregar educação. A gente quer entregar prosperidade. E a educação pode ser um meio, mas pode ser outras coisas. É o meio. E é um meio muito importante. É o meio, é o caminho de entrada. Se ele não se propôs a fazer o básico, como o Marcelo sempre diz, o básico bem feito, que é a base daquela jornada educacional, a gente entende que ele também, as portas, elas têm que ser abertas para quem também faz, está disposto. O Grazi, mas estou curioso também para saber, porque também, a gente tem uma série de coisas que a gente olha para o sucesso que a gente teve, mas para você ver melhor a luz, tem a sombra ali. Então, às vezes, a gente passou por dificuldades, eu passei por várias. você consegue contar algum desafio, alguns desafios, algumas dificuldades, você fala, puxa, ali deu um frio na barriga e aquilo te trouxe muitos aprendizados? Não lembro de nenhuma, estou brincando mesmo. São vários. São vários. Escrevi um livro aqui. Diárias, são vários. Diárias. Eu tenho alguns episódios muito desafiadores. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, de lembrar desses episódios, que a minha filha fala que eu sofro de positividade tóxica, porque eu transformo as coisas ruins em coisas ruins. Ou você acerta, ou você aprende. É verdade. Mas, uma delas, eu acho que é o processo de crescimento de uma empresa sempre muito doloroso. Então, o empreendedor, quando ele chega em um determinado momento, nós tínhamos, na época, 200 pessoas, ficávamos em oito andares de um edifício, mais umas 200, 300 pessoas rodando o Brasil, porque nós trabalhávamos de uma forma 400 e 500 pessoas. Ah, 400 e 500 pessoas. E como que foi? Você falou que teve a dor do crescimento. Eu estou vivendo isso. Você sai de uma quantidade de pessoas para uma muito maior. Como é que foi isso? Para mim, o grande nó é como é que você monta a sua equipe de vendas. Você acertar a equipe de vendas. Esse foi o meu grande desafio. Então, nós trouxemos no mercado uma pessoa da área de... um diretor de vendas, porque eu falei, eu preciso olhar para o meu negócio. Olha, o primeiro erro. Primeiro erro. A área comercial, gente, a área de negócios, ela tem que ser o coração. Não sei se é o coração, o cérebro, como é que você fala? Você é o especialista, mas a verdade é essa. Entendeu? Eu sei lá o que é, mas é a coisa mais importante que tem. Se a área comercial, e essa, para mim, foi uma lição... o centro de receita, que traz... Se ele não estiver pulsando... Você pensou, vou trazer alguém. Trago alguém, vou para a cabeça... Foi o que você pensou. Oxigênio ali, entendeu? Então, é legal, porque está pulsando, eu pulso aqui, você pulsa daqui, e a coisa vai funcionar. É o certo você trazer? Não. Por quê? Porque, na realidade, às vezes, a gente traz algumas pessoas que não têm o mesmo mindset empreendedor, vende algum... Que é... Dar um passo de cada vez, experimentar... A gente tem que ter senso de urgência, tem que ter atitude, tem que ter o foco no cliente. No atendimento corporativo, você precisa, a cada demanda, criar um produto diferente. Completamente diferente. Você tem alguém que não tem uma visão sistêmica do negócio, ainda mais em educação, porque a pessoa fala, vou criar um produto para colocar e escalar. No que você fazia, provavelmente, você criava produtos a cada entrega diferente. Completamente diferente. E essa... Não foi uma pessoa, foram algumas, porque você vai... Aí você vai insistindo na estratégia. E no final, você acabou focando mais energia no comercial? No final das contas, eu perdi 30% do... Eu entreguei 30% a menos no resultado que eu tinha provisionado, porque a pessoa, ela olhou muito mais para o time, contratou um monte de gente, porque falou, olha, eu preciso, então, de uma esteira com várias, várias, várias pessoas, que existe uma curva. E o que aconteceu foi que o meu resultado, ele foi, assim, ladeira abaixo, porque, além de aumentar a minha despesa muito, né, eu... Caiu a minha receita. Caiu a minha receita. E você se afastou nesse momento do comercial. Eu me afastei do comercial. Não, lembra, eu era cabeça, né? Eu era cabeça. Então, uma das... Essa é uma das cicatrizes, eu acho que é um aprendizado forte. A área de negócios é a área mais importante que a companhia tem. Então, depois de você ter vendido a sua empresa para a HSM, você era responsável pela área comercial. É a única área que eu não abri. Então, vendi para a HSM. Nesse processo de venda para a HSM, eu falei, eu não vou ficar. Eu queria passar para um... Enfim, era uma decisão pessoal minha, uma decisão familiar, que não se executou, Estou aqui há sete anos, mas que em quatro anos eu teria uma... Ia sair para um sabático, enfim. Então, quatro anos eu tenho para conseguir entregar o quê? Construir a soma da HSM com a CAD e construir o que é hoje a HSM Academy. Eu falei, a única área que eu não abro mão é a área comercial. Justamente por essa dor. Você me falou de uma dor. Porque esse é o pulso. Eu precisava desse pulso, senão eu não ia conseguir chegar em lugar nenhum. E é dali que vem insumos para a área de produtos da área comercial tal que você consegue ter o pulso do olhar do cliente. Então, se tem uma lição que eu tirei aqui, assim, não faça absolutamente nada desconectado com a área comercial, com a área de negócio. A área de negócio tem que estar muito conectada com o seu negócio. Eu sou o CEO da Bravend, mas eu sou responsável por growth comercial. É difícil delegar isso, a gestão ali, porque você tenha... O cliente te traz muita informação. Você precisa ter pessoas para que isso aconteça. Você acabou formando times comerciais ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Então, quem teve essa formação e que acabou ficando hoje são as pessoas que estão à frente da HSM Academy. São as pessoas que estão lá. Uma curiosidade, porque não é... É um desafio formar gente e pessoas para trabalhar com educação corporativa. Muito. É melhor pregar um profissional, sua visão lá de mercado, que é alguém que domina habilidades comerciais e preparar em educação ou ter alguém que manja de educação, conhece do cliente, transformar na sua experiência, que você já deve ter vivenciado... Eu tive as duas situações, que até hoje são as pessoas incríveis que estão no time. Então, pessoas que saíram da área de operações, pessoas da área de entrega, e que falaram na área de entrega... Sabem entregar e vêm para o comercial. As pessoas que melhor entregavam, eu falei, vêm para o comercial, choraram dias seguidos e falaram, eu não nasci para isso, eu não quero vender, não é sobre isso. E são os melhores vendedores, uma delas, inclusive, é a diretora que hoje assumiu toda a operação comercial da HSM, Singularity Learning e de todo o ecossistema. Então, ela era uma pessoa que falava, eu não quero ir para a área de entrega. Você acha que o caminho então é melhor trazer alguém da entrega e desenvolver aqui comercialmente do que... Depende. Porque depende também a história do autoconhecimento. Ali eu conseguia perceber que ela tinha competências ou habilidades que poderiam se desenvolver. Tem pessoas que não, Carlos, a gente sabe disso. Tem pessoas que não gostam, não querem e não... E acho que o que fica da sua fala, porque eu perguntei dos desafios e você trouxe o desafio de quando a sua empresa estava crescendo, você foi lá e contratou um time comercial, mas acho que para mim o recado que fica é você aprendeu e sabe vender e desenvolver negócio. Se tem alguém que está nos escutando e quer oferecer os seus serviços e está com dificuldade em crescer, provavelmente deve ter gargalo e oportunidade para ele se tornar um melhor profissional de vendas. Sem dúvida. Capacitação na área de vendas é super importante. Então, técnicas de vendas, técnicas de negociação, eu aprendi muito e eu estudo, eu estudava. Como é que eu faço para ter uma melhor negociação? Como é que eu faço para estudar a leitura, fazer a leitura do cliente na negociação? Que são as técnicas obviamente básicas, mas não são tão básicas porque a gente nem sempre dá a atenção que a gente merece. Por isso que eu queria fazer esse... E você sabe, Grazi, que a gente estava discutindo até com outra colega da área, que também é referência em vendas e educação, que vendeu a sua operação também e falou desse desafio de formar times. Porque tem uma coisa que é, uma coisa é a necessidade de uma empresa quando ela te procura. Ela diz, puxa, tenho esse problema na minha empresa, estou precisando de uma solução. Mas tem pessoas que chegam até você e falam, puxa, eu queria um treinamento ou preciso fazer uma one page ou tal coisa e às vezes ela não te conta o problema. E aí tem uma coisa que quem domina entrega e tem uma visão mais ampla que você fala, tá bom, mas está querendo isso para quê? Deixa eu entender. Bom, mas não seria interessante se você tem esse problema a gente resolver desse, desse jeito? Porque é uma coisa é atender a necessidade, outra coisa é descobrir o que está na cabeça do interlocutor e interferir nisso. Quando você tem um conhecimento mais aprofundado, você consegue não só apresentar o produto, mas interferir na tomada de decisão dos interlocutores, ainda mais se vai para uma negociação complexa que tem várias pessoas envolvidas. Desde que você conheça a estratégia, por isso que eu volto para você, as pessoas que trabalharam na entrega, elas conhecem a estratégia e sabem qual é a dor, conseguem desenhar a estratégia a partir de um briefing. As pessoas que vêm da área de vendas, são vendedores natos, o que eles precisam fazer? E é uma coisa que eu não vejo, não sei se você vê, mas eu vejo poucas pessoas fazendo. Tem que descer do salto ou gastar a sola do sapato e assim, ir para treinamento, 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 vai lá, faz, vai para o campo, sente, porque você já tem a ferramenta mais importante que é a habilidade comercial. Que é a habilidade comercial, mas não adianta, você vai pegar um briefing, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer oferta errada, é ou não é? Você vai desenhar a estratégia errada e desenhar a estratégia errada, você não vai vender nada. Então, eu já tive ótimos vendedores, ótimos, pessoas assim, brilhantes, que não venderam nada. Mas por quê? Porque não entenderam que tinham que conhecer profundamente o produto. Imagina um iceberg, não aprofundaram, não tinha profundidade. Nessa área, você precisa ter profundidade, com certeza. Diz que o chat de PT hoje, eu tive uma experiência essa semana bem interessante. Normalmente, você pergunta assim, me fala sobre isso. Aí, esses dias, essa semana, falaram assim, faz diferente. Daqui a pouco, eu vou te perguntar isso, mas antes, me faça todas as perguntas que você quer saber para poder me responder isso. Você já fez essa experiência? Não. É surreal. É surreal. Muda completamente. Vai lá e pergunta assim, daqui a pouco, eu vou te perguntar sobre... E aí, o próprio chat de PT já te fala o que você precisa perguntar para ele. Aí, eu faço um briefzinho ali e falo, olha, mas eu queria, mas para isso, eu quero que você, para você ser mais assertivo, exatamente assim, para você ser mais assertivo na sua resposta, me faça todas as perguntas que você acredita que tem que ser feitas para você conseguir me dar a resposta. Aí, me pergunta. Isso eu nunca fiz. Aí, você tem que responder. Aí, você tem que também... Ah, você pede para o chat de PT te perguntar? Te perguntar. antes de te responder, porque é isso, é exatamente isso. O que a gente chega e fala assim... Nunca pedi para ele me perguntar. Ah, pergunta hoje. Depois, você grava um... Contando aqui, entendeu? Contando sobre isso. Mas é impressionante. Mas é um mecanismo que a gente tem. Você chega no... Você chega no... Na frente do... Da pessoa que está com a demanda. Normalmente, o que você faz? Você pega a demanda. E aí, a resposta, às vezes, é a resposta da sua perspectiva. Quantas perguntas você faz? Quanto que você se aprofunda naquilo? Falando um pouco de briefing, que é o que você trouxe. É superimportante. O chat de PT essa semana me ensinou exatamente isso. Agora eu não faço mais nada. Dá trabalho? Dá. É da mesma forma. Mas, em compensação, o nível de assertividade que ele tem nas respostas que eu preciso hoje mudou completamente. Ele virou meu melhor amigo. Ele lê minha cabeça. Óbvio, porque eu fiz o briefing correto. Então, para quem trabalha dentro das organizações e tem demandas, tem necessidades de capacitação, procure fazer o briefing o mais detalhado possível. Converse. Dialogue. Não é só passar a demanda pura e simplesmente. Nosso tempo voou aqui. Já passou? Já passou. Já deu quase 40 minutos. Não está acreditando nisso? Vai ter que voltar aqui para a gente ter outra conversa. Como assim, Carlos? Está tão bom. Está ótimo. Grazi, para a gente caminhar para o finalzinho do nosso papo, a gente vai para o Tom e Devolve aqui. Eu tenho ideia ao Tom e Devolve. Que, aliás, você falou que tem lá um... Essa eu não sabia, não. Acabei de ficar morrendo. Surpresa. Duplamente com medo, hein? Duplamente. Você contou que tem um contador lá que é tipo doses e drinks? Qual que é? É, toques e goles. Ah, toques e goles. É dar toque e tomar o quê? Uma cervejinha? A gente... É, porque daí a gente dá vinho para o convidado, uma cerveja e tal. Gostei, gostei da ideia. E aí você faz as perguntas em outras perspectivas da mesma situação. Você dá primeiro, toma lá meia garrafa de vinho e depois vem a pergunta. É, mas na verdade é muito mais para a gente criar um ambiente completamente diferente para fazer perguntas como você não perguntaria numa mesa. Espero que você não me pergunte também agora. Estou pronta. Estou pronta. Vamos lá. É, não me preparei. Deixa eu perguntar para o chat. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que perguntas capiciosas eu poderia fazer para a Grazi? Também. Bom, vamos lá. Eu vou falar aqui algumas palavras e você complementa e aí depois vou te perguntar como é que as pessoas te encontram e aí você passa os seus contatos para o pessoal te encontra. Embora a gente já falou da Let's Go, né? Mas como eles encontram eles conectam com a Grazi. Futuro do trabalho? Pessoas. Novas gerações? Novas gerações. Nossa, Carlos. Tantas coisas vêm na minha cabeça mas eu vou eu vou te falar pessoas mais humanas. Quanto mais tecnológico mais humano a gente precisa ser. É isso. Liderança. A liderança mais próxima das pessoas mais preparada. Um sonho? Das pessoas elas serem mais felizes elas se realizarem onde quer que elas estejam. Que elas saibam aproveitar cada oportunidade que elas têm. Eu sinto que as pessoas vão para um lugar que não é. Que às vezes não é e poderiam muito mais. E como é que as pessoas te encontram? Bom, no LinkedIn é Graziella Moreno e no Instagram Grazie Queiroz Moreno. Então o meu e-mail a gente pode deixar ali mas é graziella.moreno arroba letsgo.com.br e eu vou ter o maior prazer do mundo em bater um papo conversar eu adoro receber todas as pessoas que que vêm contando as suas histórias eu adoro conhecer as histórias conhecer os dilemas e compartilhar Muito bom Grazie, obrigado foi incrível conversar com você Fiquei muito feliz Que legal E agora espero você lá na Let's Go Opa, conta comigo conta comigo e falar de empreendedorismo Falar de empreendedorismo É isso aí Obrigado Obrigada, gente E você que está nos escutando nos assistindo se ainda não se inscreveu no canal se inscreva porque semanalmente nós entrevistamos pessoas incríveis com histórias inspiradoras e que podem lhe ajudar a transformar impactar e desenvolver o país e as pessoas Grande abraço e até mais fãs 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 Fãs